Olá pessoal, Nersi da NB Eletrônica, hoje nós estamos aqui com essa TV, estamos com a TV o M45500 da Samsung, que aqui no stand-by a gente só pressiona, o stand-by apaga e agora que já não quer nem apagar mais, então ela não está dando, agora apagou, mas ele volta a acender e não dá vida, vamos dar uma olhada então, vamos ver o que a gente encontra nessa danada aí, bom aqui a TV já aberta né, vamos dar uma olhadinha de perto, tela clássica olhada para ver se não tem nada estourado né, principalmente aqui na entrada aqui né, do lado aqui do, pô, a placa está bonitinha rapaz, aparentemente, aparentemente está tudo ok, eu peguei se não me engano, eu peguei uma dessa daqui, que um dos transformadores estava com o pezinho quebrado está ficando bem embaixo, não lembro qual deles, mas isso aí eu vou dar uma olhada bem de pertinho né, para ver se é isso, e a gente já até mata né, mas nesse caso aqui eu não sei onde que está o problema né, se está aqui ou se está aqui, mas vamos lá, vamos correr atrás dele, vamos fazer umas medições aqui igual eu sempre faço né, vou medir aqui em cima, ver se tem tensão, se o PFC está funcionando, mas deixa eu ligar, tá ligado, já liguei, então aqui ó, olha lá, tem 374, então o PFC está funcionando, então o stand-by está funcionando, o PFC está funcionando, vamos ver se tem as tensões de saída aqui, deixa eu pegar um menos aqui, vou pegar desse lado aqui, aqui ó, tem, vocês estão meio longe aí, não dá para ver né, precisa pôr muito perto também, é, mas eu tenho aqui ó, no pino 15, 5 volts, pino 1 é GND, pino 3 é 13, pino 5 é 13, pino 7 é VAMP, pino 13 é 5 e pino 15 é 5, então acho que o 1 é aqui ó, então vamos começar por aqui, vou pegar esse menos aqui ó, então aqui tem que ter 5, pino 1, aqui estou no pino 1, ah aqui é pino 1, pino 1 não tem nada, pino 3, opa, 1, 3, agora não estou enxergando direito, está meio escuro aqui, aqui não tem nada, ah não, tem, está vendo, é os 13, está dando mau contato aqui, então pino 3 eu tenho 13, pino 5 eu tenho que ter 13, deixa eu pegar aqui, a gente está dando mau contato aqui, 13, aí pino 11 GND, pino 13, vamos aqui no 15, que é o último aqui, tem que ter 5, tem 5, pino 13 tem que ter 5, tem 5, vamos ver se o LED acende ó, essa daqui, esse modelo, a maioria dos modelos você tira ó, e liga ela, o backlight acende, o LED acende, nesse caso não acendeu, porque tem um resistor, no normal tem um resistorzinho, nessa daqui provavelmente não tem, então ele não acende, vamos ver se ele acende pegando aqui ó, eu vou pegar esse menos aqui, e o pino 14, pino 14, pino, deixa eu ver que pino que é esse aqui, pino 2 e 4 ó, o P-DIN e o PWM-DIN, então aqui nenhum aqui ó, tá vendo aqui tem, opa, vou pegar esse arco aqui, porque ele está por baixo aqui ó, ó aqui eu tenho 6 volts né, e no outro eu não tenho nada, por causa do resistor, então se eu encostar eles dois aqui ó, ver se dá para ver ó, o LED acendeu o LED, eu acho que dá para vocês verem, deixa eu apagar essa luz aqui, vai ficar mais escuro ainda para mim aqui, mas dá para vocês verem aí ó, deixa eu pegar ele aqui, é esse aqui, falei que agora ficou mais escuro, olha lá ó, tá vendo, o LED está acendendo, a barra, então acende, vou mostrar o esquema lá, para onde é esse resistor aí, que nessa placa não tem, nas outras tem né, em alguns outros modelos tem né, então o resistor é esse aqui ó, tá vendo, tem algumas TVs ó, que tem aqui o PWM-DIN aqui, que tem esse resistor, por isso que quando você desconecta da placa, você desconecta a placa principal da fonte, o barramento de LED acende, porque esse 5VB vem para cá e aciona o barramento, e nesse modelo, nessa 0058A, não tem esse resistor aqui ó, então por isso que ela não acende né, você tem que fazer aquele jumperzinho, do pino 4 e o pino 2, aí ele acende né, você põe ali uma carguinha de 100 ohms, ele acende, caso seja esse modelo né, e você quer ver se o backlight está acendendo, se os LEDs estão acendendo, com resistor de 100 ohms, ou um curto rápido ali, como é que eu fiz né, você vai ver que ele vai acender, então é esse cara aqui ó, tá vendo, então nesse modelo de placa que eu estou fazendo, não tem esse resistor, por isso que quando eu soltei o soquete, ela não acendeu, é, mas nos outros modelos desse esquema, que tem aqui em cima, quer ver, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo, tem uns modelos aqui ó, tá vendo, nesses aqui ó, já vem o resistor, por isso que ele está aí no esquema né, é só nessa que eu estou fazendo que não vem, então aqui cara, a gente está com um problema na placa principal, eu vou conferir algumas tensões, que esse aqui não tem esquema, essa placa principal, deixa eu ver se consigo chegar perto aqui, acho que aí dá né, então nessa, deixa eu acender a luz de volta, então nessa placa principal aqui eu não tenho o esquema dela né, então eu vou ver se pelo menos as tensões do regulador, essa memória aqui eu estou vendo, ela está brilhando, é, parece que ela já foi mexida né, aí a gente pode estar com o pau, se tiver todas as tensões funcionando, a gente pode estar com o pau nessa NAND, ou pode estar com o pau aqui ó, aqui também é gravado tá, aqui também é uma memória gravada, né, o micro gravado, é, então eu tenho o arquivo dessa, disso aqui eu tenho, não tenho o CI, mas eu posso providenciar e trocar ela né, se caso ela estiver com defeito, não sei nem se ela está com defeito, se é só o arquivo, bom, mas isso aqui ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso regravar essa memória né, posso tirar ela fora, ver se ela está boa né, aí eu apago ela, gravo de novo o arquivo em cima dela, e ligo ela, se ela funcionar bem, se ela não funcionar, a gente pode tentar essa memória aqui, se não for ela, aí é processador, aí já, só põe outra placa em cima aí né, então não adianta gastar muito, é, para depois condenar a placa né, então tem que ver isso também, mas vamos tentar fazer essas coisas primeiro, para ver se funciona né, o ideal é a gente tentar reparar, então vamos lá, bom, aqui ó, eu vou dar uma inspecionada primeiro, que parece que temos aqui, como esse pininho aqui, tá vendo, parece que ele está solto, então vamos dar uma olhada aqui, é, realmente ó, deixa eu tentar tacar daqui para cá, olha lá, tá vendo, ele está solto esse pino aqui, mas vamos dar uma geral em todos aqui, aqui, deixa eu ligar o ferro aqui, só que, mesmo sendo só ele, a gente tem que soldar, e eu tenho que colocar ele de volta na TV lá, e ver se ela vai funcionar né, porque, não adianta eu mexer nele aí, sem fazer esse teste antes, limpar aqui, eu estou com a ponta, não é grossa, mas também não é fina, devia ser mais fina, só vou dar um pouquinho de, tá vendo, ela é bem grossa, eu não passei a pasta, né, deixa eu pegar a pasta, eita, caiu o lápis, não preciso nem abrir, só a pasta que tem aqui já dá, só para, dar um acabamento nessa solda aí, tirar essa, bom, vou ter que dar, vou colocar ela lá, e se não for, não resolver, a gente, eu venho aqui para, para a gente continuar aí, retirar esse safe fora, como tinha sido combinado, bom, testei lá, não era ela, então vamos retirar, né, caso aconteça alguma coisa aqui, eu tenho nova dessa daqui, mas eu vou tentar ver se não foi só o arquivo que ficou, o mais difícil, né, pode ter sido mesmo, a memória, né, posso gravar uma e deixar, caso não for, já deixo essa aqui separada, né, que vamos deixar, caso não for, já deixe, venha, a gente se define uma e deixar mais barulha, a gente vai lá, hum, isso tudo dá, né, sim, isso tudo dá,boys, enfim, e aí, tá vendo, eu vou deixar, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto